Olá, amigos de Tevila, olá você que tá aí na sua casa, que tá na luta contra a fome. Eu sou o Marcelo Mendes, aqui está minha amiga Tamires. Eu tenho que aprender seu sobrenome, Tamires. Rosa Pires. Tamires Rosa, olha que coisa chique. Eu e a Tamires estamos aqui para mais uma ação do Várzea Sem Fome com o apoio da Secretaria de Esportes e Práticas Esportivas de Santo André para ajudar mais uma quebrada, né? Com certeza, estamos aqui fazendo o que a gente mais gosta, que é ajudar o próximo. É isso aí, tamo aqui no Jardim Irene, aonde eu estou em casa, tô aqui com o presidente, meu amigo Nenê, de volta na quebrada, né? E aí, Marcelo? Quebrada é sua, né, mano? A hora que vocês chegarem aí, tamo em casa. E agradecer aí mais uma vez a ação aí, Várzea Sem Fome aí. Agradecer aí ao Luizinho aí, o Marcelão, a moça que tá aí com nós. E a casa é nossa, hoje o pessoal vai receber aí a Marmitex aí. Nesse friozinho, a Marmitex nessa hora aqui é bom demais, né, Marcelo? E como é que tá a vida aqui durante a pandemia, né, Nenê? Ah, a pandemia aqui, cê tá ligado, estragou tudo, né? Parou tudo, aí o pessoal aí, nós faz um corre aí para dar uma cesta básica para o pessoal aí, a Secretaria de Esporte aí, fortalecendo nós e vamos ver aí essa vacina chegar o mais rápido possível na nossa comunidade. Tem que chegar! Para voltar aos normais aí. É isso aí. Ô, Tami, hoje tem Marmitex com o povo aí, ó. Tem, tem, o pessoal já tá fazendo a fila aqui, ó, para receber seu alimento, né? É, é muito gratificante quando a gente vê assim, olha só a citação, né, de poder ajudar. Essa situação é legal, de poder ajudar as famílias, de poder ajudar as crianças, de poder ajudar os pais também que estão na luta aí na rua para poder conseguir manter a sua família, né? É, os bichinhos aí, ó, tudo chegando, né, Tami? É, todo mundo feliz. E estamos chegando aqui, Tami? Vem comigo, vem comigo, Nenê, vem comigo, Tami. A gente tá chegando aqui, ó, tá aqui o... Tá aqui o caminhão, o caminhão contra a fome, tá bonito, tá joiado. Tá cheio, ó, tá carregado, o carro tá completo e o pessoal já vai começar a fazer a distribuição. Vai começar a distribuição, tá vendo meu amigo Daniel, cada dia mais fininho. Daniel tá cada dia, tá bonitão, hein? Tá, fi, é, fez uma baleática aí, o gordão, é ex-gordão, né? Mas como feito um bicho ainda, viu? A cabeça é a mesma, né? A cabeça não mudou, ainda. A cabeça é a mesma, esse que é o problema. Aquele roupão do Jardirene ali engana, viu, vai. Ô, Tami, você que está sempre em forma, Tevila também é a TV que mais come em São Paulo. Com certeza, já começa por mim. Rapaziada chega forte, ó, o nosso director nos corrigiu a posição, Então, aqui tá sendo feita a entrega. Ô, Tami, então aqui, ó, cada família leva. A gente tá vendo que vai dar pra... Aquela coisa, né? Dá pra fazer uma refeição pra quem não tem nada. Dá, dá sim. Dá pra fazer uma refeição legal, né? A Marmitex também vem bem completa, né? Vem bem cheia. Então, não é aquela coisa pouca. Se eu não me engano, acho que dá pra comentar duas pessoas, dependendo da fome, né? Dá pra comentar duas pessoas uma Marmitex dessa. Que bom isso. E, Nenê, aqui é como as outras quebradas, às vezes é a única refeição que o cara tem? É, às vezes, né, meu, tem um pessoal aí que vive até da reciclagem aí, fica no dia a dia aí, e tá esperando, né? O Luizinho avisou nós aí que ia chegar. Pessoal aí que depende de uma doação dessa daí, mano. Tá desde cedo aí esperando aí. Tá certo, o Castanha tá aqui, ó. O Castanha é o nosso amigo aqui. É o nosso motofood. É o nome que eu comei pra ele. Hoje tá da hora aí. E sempre procurando fazer o melhor, né? É, isso aí. Então, Tami, ó, eu tô vendo aqui, Tami, as pessoas saem com satisfação. A gente fica meio emocionado até, porque é uma realidade diferente do que a gente vive. Com certeza, sim, é sim. Dá pra ver que todo mundo tá bem contente, né, com o pouco. E é gratificante. Enquanto uns tem muito e não é feliz, né, olha só. Uns que tem pouquinho só, talvez é uma única refeição no dia, né, que seja uma única refeição, eles vêm com maior felicidade no rosto. E isso daí faz a gente esquecer qualquer problema. Se torna pequeno. Verdade. Ô, Nenê, e agora? A gente sempre tem aquela esperança de que as coisas fiquem perto do que a gente achava normal. O Jardim Irene tá aguardando aí pra poder continuar as atividades. Sim, sim, nós estamos aí aguardando aí voltar aí, que aqui já aproveitar que o Tevila tá aqui fazendo essa ação aí e ver se a Liga também dá um respaldo pra nós aí, dá alguma informação pra nós aí, pra nós voltar as atividades aí também, até o projeto também de Campo Paraná-Piacaba, da Secretaria de Esporte, pras crianças aí virem desfrutar aqui do nosso campo aqui, né, Marcelo? Aquela coisa, cobra mensalidade, recebe a mensalidade, a Liga tá instituída, tem que prestar conta e tem que chegar com os associados. Tem que chegar, porque a Liga depende de nós, né, das entidades, né, mano? Senão não precisa de Liga. Não precisa, e tem que dar um parecer pra nós aí também, entendeu, Marcelo? Ô, tem que prestar uma conta, você não presta? Presto. Ah, também não presta conta? Com certeza, sempre. Não, todo mundo presta conta, por que não vai prestar conta? É isso mesmo, tamo aí. Se não, fica fácil. Fica muito fácil. Desse jeito, né? Eu torro, eu faço, eu aconteço e aí. Na hora que precisa pra dar o respaldo, não tem ninguém, né, Marcelo? Não, eu tô ali, eu tô com o projeto na Lealdir Blanc, gente, é tudo ali, ó. Moedinha, moedinha, ali você tem que explicar. É. E tá certo. Toma aí junto, vamos lá, Marcelo. É isso aí. Pessoal, ô, Tami, eu tô vendo aqui, ó, que a galera já está contemplada. Eu acho que hoje nós conseguimos aqui mais uma comunidade, a gente que tá fazendo um tour pelas quebradas, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. A garoinha sempre atrapalhando um pouquinho, mas isso não impede que o pessoal saia de casa pra conseguir o seu mantimento. É isso aí, a garoinha tá chegando, que é de lei, né? É de lei. Ontem pegou firme. Ontem tomamos uma churinha. Ontem pegou firme aquela garoa. A produção da Tami, embora a Tami não precise muito pra se produzir, mas amanhã tem mais, Tami. Tem mais, com certeza, tem mais ações e que venha muito mais ações como essa. Fala a palavra que você quer falar, fala a palavra. Qual é a palavra? Eu tô aqui. Põe a máscara. Põe a máscara. Não só pela alimentação. Eu tô aqui porque eu sou a Irene desde quando eu nasci e vou morrer, Irene. Tá certo, colega. Parabéns. Como é teu nome? Lucinéia. Lucinéia. Ela é a Irene. Eu tenho que... Essa daí é a Irene desde quando... Irene é a primeira de que eu ainda, né, mano? Essa daí já é a raiz aqui da quebrada aí. Ó, a gente quer agradecer a recepção, viu, Nenê? Sempre recebendo a equipe de Tevila muito bem. E aquela história, precisar grita. Não, nós grita mesmo. Nós sabemos que o Tevila aí, toda vez que nós grita aí, dá a atenção da hora pra nós. E agradecer mais uma vez aí, Marcelo. A quebrada aí também, já direi, né, e só fortalece mesmo e precisar da gente também, estamos aqui. Tá aí, então. Várzea Sem Fome, com apoio da Secretaria de Esportes e Práticas Esportivas de Santo André. Mais uma, Tami. Com certeza. Mais uma comunidade atendida, com muita satisfação e sempre que precisar, você pode procurar pela Tevila Esportes e a gente tá aqui pra fazer de bom coração, à medida que a gente pode. É isso aí. Pessoal, então, nos acompanhe que amanhã tem mais uma comunidade, uma quebrada que a gente vai viajar. Agora já é duas palavras. Ela falou que ia falar uma. É, agora já. Já falou três. Você não pode dar... É, não pode. Ela falou que era uma. Uma. Eu fico chateado que ela falou que era uma. Já falou três. Aqui só lembrando a caminhada aqui, que pro menino mostrar aí, ó como que tá aí. Desde quando o prefeito liberou na nossa mão aí, ó. Cuidadinho, Gabri. Tá, cuidado. Pega o plano aqui, ó. Mostra o campo aqui. Olha lá. O que o Nenê tá falando. A gente tá falando de presta-conta, Nenê. É. Então tá aí. Desde que pegou, tá entregue, tá bonito. Tá bonito. Tá da mesma forma aí que o Paulinho Serra entregou pra nós aí. E daqui pra frente é só cuidar, né, Marcelo? É. E tem parte de vocês. Cuidar aí pra nossa comunidade aí. E aqui cuida, viu? Cuida mesmo. Você tá ligado, Marcelo? Você conhece nós, velho? Não, não. Não respeita, não. Pra ver. Tami, obrigado, querido. Amanhã nós de novo. Amanhã a gente de novo, com certeza. E sábado vai passear. Com certeza. A gente tá aí na quebrada. A gente vai na luta. É isso aí, pessoal. Agradecer a Tami aí por ter feito parte desse... Mais uma dessa doação aí na nossa quebrada aí, Jardim Irene aí. E precisar de nós, sabe onde encontrar nós. É isso aí. Tami Rosa, Marcelo Mendes e Tevil Esportes. Vários já sem fome com apoio da Secretaria de Esportes e Práticas Esportivas. Correndo com mais uma quebrada. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.